Fala galera do YouTube, pessoal do assunto no canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre gás de cozinha em condomínio. A gente é acostumado a comprar gás de cozinha em quilos, em potijão geralmente de 13 quilos. E quando a gente se muda para o condomínio, a gente começa a pagar por metro cúbico. E aí tem um tal de fator de conversão que acaba gerando muita dúvida. Esse fator de conversão serve justamente para mudar de metros cúbicos para quilo. Ou seja, a gente vai continuar pagando de quilo, mas com uma matemática um pouco diferente, com um pouco de física envolvida nesse cálculo também. E nisso é levado em conta a altitude, a temperatura, para chegar a esse valor de 2,1 a 2,5, que é o fator de conversão mesmo, de metros cúbicos para quilo. E olhando essa conta fica até mais fácil de entender. Então aqui tem o valor inicial de leitura, o valor final, o volume em metros cúbicos e o volume em quilos, está vendo aqui, o 6,62. Para chegar a esse resultado foi usado um fator de conversão de 2,30, a gente tem o valor unitário do gás de R$5,16, o quilo do gás, um volume metro cúbico de 2,87, onde foi feita a conversão e chegamos a esse valor de 6,62 o quilo. Aí, nesse valor de 6,62 vezes R$5,17, foi dado esse valor, está vendo aqui, de GLP, R$34,20. Eles também cobram uma prestação de serviço de leitura de R$3,00, que eu acho bem complicado, mas quando a gente mora em condomínio a gente tem muita escolha não. Isso foi um pouco da explicação que eu mesmo, quando mudei para o condomínio, tive bastante dúvida em relação a metro cúbico e quilo, por que dessa taxa de conversão de 2,30? E fazendo as contas e pesquisando um pouco, eu entendi que esse valor de conversão, na verdade, é um cálculo físico onde é determinado esse valor de conversão de 2,30, que pode variar de região em região e que acaba não mudando muito do que a gente já paga no botão de gás de 13 kg convencional. Deixe aqui esse comentário a respeito dessa conversão, o que você entendeu, se você acha isso justo, se você não tem nenhuma dúvida em relação a isso, e se você acha que num condomínio você acabou pagando mais caro no consumo de gás, tá bom? Inscreve no canal se você não for no canal, deixe os comentários aqui, clique em gostei, ok? E até o próximo vídeo.